Pois é pessoal, ontem o dia foi um dia de pesadelo para a economia brasileira, a bolsa desabou, o dólar disparou, foi um dos piores dias de toda a história da economia brasileira. Tudo isso porque a Faria Lima descobriu, olha só, que Lula não é um moderado, o Lula é um radical de esquerda, que coisa né? E o sacana do Meirelles, que até nas vésperas da eleição estava falando não um Lula moderado, e o outro cara lá, o Armínio Fraga, falando que fez uma entrevista imaginária com o Lula e não sei o que lá, todo mundo falando do Lula moderado, Lula moderado, olha só, esse pessoal agora descobriu que o Lula não vai ser moderado. O Meirelles desejou boa sorte aos investidores e disse que o Lula dilmou, isso bastou para a bolsa desabar completamente, foi o dia do boa sorte do Meirelles. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Mário Romeu e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, não foi por falta de aviso, eu avisei, várias outras pessoas avisaram, alguns bolsonaristas avisaram também, o Lula não é um moderado, o Lula não é alguém de centro, o Lula de agora não vai ser o Lula de 2002 que manteve as coisas mais ou menos quietinhas. Eu avisei isso e expliquei porque eu estava dizendo isso, o Lula se quisesse anunciar o ministro da economia antes, ele sinalizaria que estava indo para o centro. Ele não falou quem era o ministro da economia dele antes da eleição justamente porque iria para a esquerda radical, está mais do que óbvio isso. E aí o que aconteceu ontem? O boa sorte do Meirelles já foi a consequência, o que aconteceu antes foi o que a Veja classificou como um discurso confuso, em que Lula acena a conciliação, mas assusta o mercado. Como assim? O que acena a conciliação foi esse? Não teve acena a conciliação nenhuma. O que o Lula falou é que ele criticou a tal da estabilidade fiscal. Para que a gente precisa de estabilidade fiscal? Por que o governo não pode estourar os gastos à vontade? Por que o governo não pode imprimir dinheiro para fazer as loucuras que quiser sem preocupar com o amanhã? A resposta para isso todo mundo sabe, porque no final das contas quem paga o preço desse estouro do governo é a população e principalmente os mais pobres. Lembra? A inflação é um imposto terrível, principalmente porque o rico meio que não é afetado por ela. Quem se ferra com a inflação é o pobre. Aí o governo vem com essa história de não vamos imprimir dinheiro, vamos acabar com responsabilidade fiscal, vamos acabar com teto de gasto, vamos acabar com todas as regras e coisa e tal, vamos sair torrando grana. E aí o que acontece? A inflação vai explodir, é o que aconteceu na Argentina, é o que está acontecendo na Colômbia, no Peru, no Chile, em todos os vizinhos aqui latino-americanos do Foro de São Paulo, imprimiram o dinheiro à vontade e agora estão com a inflação alta. E por que a inflação alta é complicado? É complicado, como eu falei, quem paga o custo dela é o pobre, muito mais do que o rico. O rico paga também, todo mundo paga o custo da inflação, é o imposto em toda a sociedade. Mas o pobre acaba pagando mais caro, porque o rico meio que consegue se livrar, consegue investir uma parte do dinheiro, consegue levar dinheiro para o exterior, consegue comprar dólar. Então o rico ainda consegue se proteger da inflação. O pobre, meu amigo, só se ferra. E aí, ou seja, o Lula falou justamente isso. Ah, por que a gente precisa ter uma estabilidade fiscal? Por que precisa ter isso? Se o pobre, por que a gente não tem que ter uma taxa de crescimento para ajudar o pobre? Porque isso é uma armadilha, isso acaba prejudicando o pobre. Num primeiro momento, você pode até, quando o governo começar a gastar loucamente, fora do teto de gasto, num primeiro momento isso vai aquecer a economia, não tenha dúvida. É o que aconteceu logo no primeiro governo do Lula, vai dar uma aquecida na economia, as pessoas vão gastar mais e coisa e tal, mas rapidamente a inflação vem atrás. Esse pessoal, o grande erro da esquerda é esse, achar que o governo resolve problemas. Não, o governo não resolve problema nenhum, o governo só causa problemas. Então esse negócio do governo começar a gastar, o que vai fazer, desvalorizar a moeda, vai causar inflação e vai gerar um empobrecimento ainda maior da sociedade. Essa é a tristeza do que a gente vai enfrentar nos próximos quatro anos. Infelizmente, Paulo Guedes e Bolsonaro deixaram a economia muito bem, a ponto de reduzir a extrema pobreza para o menor nível da história do Brasil. E lembrem-se disso, nunca se esqueçam disso, o Paulo Guedes e o Bolsonaro reduziu a pobreza histórica do Brasil para o menor nível de toda a história, inclusive dos governos Lula anteriores. Então o Lula ficou aqui, ele chorou, ai não, porque eu não imaginei que a fome iria voltar. Não, a fome diminuiu, meu amigo, diminuiu da sua época, porque ela não tinha acabado naquela época, só a propaganda sua que dizia isso, e ela nunca acabou de fato, e agora ela está no menor nível desde Bolsonaro. Infelizmente, pela natureza da sociedade humana, sempre vai haver algumas pessoas passando fome. A verdade é essa, não tem como você garantir para todas as pessoas acesso à comida. Mas o percentual de pessoas, é lógico, tem que ser minimizado, tem que se chegar ao mínimo possível. E isso está acontecendo no governo Bolsonaro. É lógico, o Lula vai lembrar aquela estatística maluca que tiraram do cu de alguém aí, de 33 milhões de pessoas passando fome, que não se sabe onde é que saiu esse número, mas, no final das contas, a estatística correta mostra que a redução da extrema pobreza aconteceu no governo Bolsonaro. Está aí, pode procurar na estatística do Banco Mundial, né? Enfim, por que precisa a estabilidade fiscal, Lula? Porque quem paga o erro de você romper a estabilidade fiscal é o pobre com a inflação. É por isso que precisa de responsabilidade fiscal. É por isso que precisa conter gastos. É por isso que precisa gastar menos o governo. Porque quando o governo gasta demais, sabe o que acontece? O pobre é que paga por isso. O governo não resolve problema nenhum. O governo só causa problema. Quando o governo, como no caso do Bolsonaro e do Guedes, saía do máximo de empresas, diminuía de tamanho, cobrava menos imposto e coisa e tal, e ainda dava o benefício do Auxílio Brasil, que foi um benefício considerável, nessa situação o Brasil está na melhor situação possível. Por quê? Porque o governo está interferindo o mínimo possível na economia. É só você ver por que o libertarianismo faz sentido, né? Se um governo menor é melhor que um governo grande, zero governo é ainda melhor do que um governo mínimo, né? E essa é a ideia realmente. Mas o fato é esse. Quanto menor o governo, melhor para a sociedade. Quem resolve o problema da sociedade é a própria sociedade. O governo só atrapalha. Enfim, o Lula fez esse discurso dele, falando de não chorando, dizendo que vai voltar a torrar dinheiro porque vai ajudar o pobre, e o pobre que está passando fome, eu não quero mais ninguém passando fome, não sei o que lá. É um canalha esse cara. Ele sabe que a pobreza diminuiu no governo Bolsonaro, menor nível de todos, e ainda faz um papelão desse, e está querendo quebrar regra de ouro, estabilidade fiscal, não sei o que lá. Só quero saber qual é a bronca, e não sei o que lá. Enfim, esse cara sinalizou exatamente o que ele pretende. Ele pretende adotar a nova matriz econômica, o TMM, o que vocês acharem melhor, é o nome que vocês preferirem. Vai imprimir dinheiro à vontade, vai cometer o mesmo erro do Alberto Fernandes lá na Argentina, dos outros países amiguinhos da Venezuela, do Maduro, de todo mundo. Vai acabar gerando uma inflação enorme que vai penalizar, adivinha quem? O mais pobre, no final das contas, né? Enfim, essa é a tristeza aqui desse negócio. E aí, o que aconteceu, né? Depois do Lula ter falado isso, aí o Meirelles teve um encontro depois com os clientes do BTG Pactual, e falou, olha só, eu até estava envolvido no início, dei umas dicas, mas a verdade é que o Lula dilmou. Aos investidores eu desejo minha boa sorte. Agora, isso é uma filha da putagem no Meirelles, porque o Meirelles foi um dos caras que foi lá, tirou foto com o Lula, mostrou apoio a Lula, e aí fez com que muita gente imaginasse que o Lula seria uma pessoa mais moderada. Que ele iria governar, lógico, né? Ia desfazer muita coisa que o Bolsonaro fez, todo mundo sabe disso, mas pelo menos iria tentar manter as regras de estabilidade fiscal, de manter o governo dentro do tamanho razoável. Então agora a gente já viu, o próprio Meirelles agora percebeu que foi iludido com isso. Agora, aquele negócio não foi por falta de aviso. Como eu falei, eu avisei aqui, um monte de gente avisou por aí também que o Lula não vai ser o Lula paz e amor, Lulinha moderado de 2002. Por quê? Porque ele tomou na toba, né? Ele sabe que ele entrou com essa ideia de devagarzinho, implementar o comunismo de pouquinho em pouquinho, e aí o pessoal fez o impeachment e tirou a Dilma que estava lá no plano dele depois voltar depois da Dilma e acabou com os planos dele todos. Ele foi preso. O Lula que vai voltar agora vai ser um Lula vigativo, meu amigo. Ele vai querer tomar, vai querer brigar com todo mundo, inclusive com esse pessoal do mercado. Bom, é aquele negócio, né? A gente avisou, não quiseram ouvir, tomaram no cu. Agora, o pior é o seguinte, né? Que a gente tomou no cu também. Esse é o grande problema da democracia, né? 50,9% das pessoas escolheram o picolé de merda e agora todos nós vamos ter que chupar picolé de merda durante quatro anos agora. Existe a possibilidade do impeachment. Eu não duvido não. Eu já estou vendo muita gente se movimentando já vendo isso. No início, num primeiro momento, era só bolsonarista falando não, tem que fazer impeachment do Lula e coisa e tal. Agora já começa a ter imprensa já estar falando que esse tipo de coisa aí pode dar impeachment, pode tirar o Lula e não sei o que lá. A própria imprensa já está vendo que vai ser um desastre. O Lula não vai voltar moderado. O Lula vai voltar mais radical do que nunca, né? Bom, o que aconteceu no final das contas? Depois de todo esse posicionamento do Lula mais à esquerda, o dólar subiu para 5,40, estava 5,03. Por que o dólar caiu tão logo o Lula ganhou a eleição? Por quê? Porque ainda tinha muita gente com a visão de Lula moderado aqui no Brasil. E o pessoal lá do exterior, a visão que o pessoal tem do exterior do Lula é totalmente diferente. o pessoal não sabe quem é o Lula. Eles não conhecem o Lula, eles não conviveram com o Lula, eles não sabem, já esqueceram do que foi o Lula no passado. Então, muito investidor lá de fora achou olha só, o Lula ganhou, que coisa positiva, vou investir no Brasil e coisa e tal. Então veio muito dólar aqui para cá, né? Houve essa, num primeiro momento, esse fluxo positivo. Só que agora, o pessoal já começou a perceber a roubada que é. E aí o pessoal aqui do Brasil já começou a se preparar, né? Quando o Lula ganhou a eleição, a primeira coisa que eu falei foi comprar dólar. Aí o pessoal, ah, caramba, mas o dólar caiu. Eu falei, calma, no primeiro momento, pode ter umas coisas dessas. Ninguém está achando que vai ser uma escalada rápida, não, mas é inevitável. E eu digo mais, isso daqui você pode preparar que vão convencer o Lula a botar um ministro razoável. Pode ver, com esse choro todo que está acontecendo aqui, o Lula fez essa coisa toda, muito com interesse também de fazer a economia cair agora para ele poder dizer no futuro que, ah, não, mas isso daqui foi no governo Bolsonaro. Quando eu entrei, a coisa estava melhor. Então, ele vai botar um ministro razoável. Essa crítica toda dele aqui foi no sentido de fazer mesmo a Bolsa cair, de fazer mesmo a economia ir mal. Por quê? Porque ele espera agora chegar, quando colocar um ministro realmente positivo, a coisa dá uma melhorada. Aí ele já pode dizer que não, que melhorou. na época do Bolsonaro, a Bolsa tinha caído, o dólar estava a 6 reais e coisa e tal, mas na verdade estava a 6 reais. Por quê? Porque o Lula foi eleito. E ele fez a mesma coisa na época do Fernando Henrique Cardoso. Quando o Lula foi eleito lá em 2002, o dólar disparou, a inflação disparou, tudo foi para o espaço, porque ninguém sabia. O Lula era uma grande incógnita na época. Então, eu acredito até que ele vai até moderar daqui para frente, mas pode ter certeza. Isso é só o início da história. Então, pode saber que vai ter uma quedinha ainda, vai ter uma moderação do Lula antes da posse dele nos primeiros meses, mas pode ter certeza. Essa moderação é só aparente, é só para enganar o pessoal. O Lula veio com o propósito de fazer comunismo aqui, de fazer a TMM radical aqui. Ah, comunismo, de implementar o fim da propriedade privada? Não, não vai chegar nisso. Mas que vai tender para isso, vai. Vai tender para isso muito fortemente. Dólar despencou, a Bolsa de Valores destruiu não sei quantos milhões de valor aqui na no Brasil. Foi realmente uma coisa, uma tragédia esse discurso do Lula. E não tenha dúvida, é daí para baixo que vai ser o governo do Lula. Está aqui a queda, fez o L para a Bolsa. Olha só, a Bolsa fez o L para a galera. E o mais engraçado disso tudo foi que o pessoal da âncora da Globo falando que o mercado financeiro, o mercado é bolsonarista, eles são bolsonaristas e coisa e tal. É, meu amigo, daqui para frente, todo mundo que criticar o Lula vai ser chamado de bolsonarista, você já percebeu isso? Porque o curioso é isso, o mercado, ele não é uma pessoa, ele não tem um chefe do mercado, quem é o presidente do mercado? Não existe isso, o mercado é justamente a interação das pessoas e é justamente por isso que o mercado toma decisões de forma muito mais racionais do que o governo. O governo que tem essas decisões idiotas, porque tem um cara que comanda e aí esse cara decide uma coisa idiota e acaba fazendo merda. O mercado não. Justamente por não ter uma liderança, por cada um buscar o que é melhor para si, aí você tem uma estabilidade e uma racionalidade muito maior. O mercado reagiu ao que o Lula falou, o que o Lula falou é um absurdo completo. Como eu disse, ah não, para que estabilidade fiscal? Estabilidade fiscal, quem paga o custo de você não ter estabilidade fiscal é o pobre. O discurso do Lula foi contraditório. Querer acabar com a estabilidade fiscal para ajudar o pobre é contraditório. A estabilidade fiscal ajuda o pobre. Mas enfim, é aquele negócio. A gente está lidando aqui justamente com o pessoal de baixo conhecimento econômico, de baixo conhecimento político. Eles não vão fazer não vão ligar esses pontos no final. Enfim, é muito curioso o âncora da Globo falando que o mercado é bolsonarista e não sei o que lá. E aí até a própria Andréa Sade que estava com ele teve que falar que não, peraí, nem todo mercado, tem gente que apoiou o Lula. E de fato, o que eu falo, o mercado não tem uma pessoa, o mercado é um monte de gente. Mas esse pessoal já deu o tom que eles vão adotar daqui para frente. Criticou o Lula? Falou mal do Lula? Meu amigo, é bolsonarista. Pronto. Vai ser muito engraçado ver isso acontecer. E os isentões, crente que não, que são anti-Bolsonaro, que o Lula vai saber diferenciar eles dos bolsonaristas e coisa e tal, e vão ser colocados todos na exata mesma sacolinha pela grande imprensa, pela mídia tradicional, exatamente do mesmo jeito. E vão sofrer censura, vão sofrer limitação, quiçá prisão por conta de serem contra o Lula. É isso daí. É isso que vocês escolheram. Havia alternativa. A alternativa seria mais quatro anos de Bolsonaro. Era uma alternativa que talvez não agradasse esse pessoal? Eu acredito. Tinha muita gente que não estava satisfeita com Bolsonaro. Era melhor do que isso? Eu acho que o pessoal acordou e já viu que era. O problema é o que fazer a partir de agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri